e aí meu copo começando mais um reality show do botão boy daquele modelão o teu vai tá com online na entreguinha vai ficar vermelho e deu tempo deu tempo ninguém viu vendo pelo lado que tá a chuva hein rapaziada nossa senhora marchando a boneca tô sem capa nossa senhora aí a boca não é boa viu tô com entregue ali mas sei não se cliente vai tá na casa e depois eu explico para vocês rapaziada porque eu não sei se a cliente vai tá na casa ou não eu vou explicar logo né que o seguinte essa cliente que fez esse pedido ela ligou na loja ela ligou não mandou mensagem na loja perguntando se tinha como trocar o endereço só que depois não respondeu mais isso que é foda eu tomara que deixe a gente lá né se não tiver não vai dar uma boca não é boa o conversinho eu acho que não vai chover mais não hein e eu acho né tomara chover tô lascado Sem capa de chuva Tô com a entrega ali nos apartamentos ainda, cara Vou lá pra você Aí a boca não é boa, é de verdade Você tá doido Ai, ai, vou devagarzinho Deixa eu ver qual que é o endereço que eu vou agora Só pra confirmar Tô show, show, um meia meia Qual que é melhor eu virar? Acho melhor eu virar essa, né? Viro essa e viro pra direita Vou pra nós, cachorro Tá vindo pra direita de novo Se pá é essa Caralho, corcinha de frente aqui, doido Deixa eu ver onde eu tô É aqui mesmo Só achar o número agora Um meia meia Liston Churchill Uma minha difícil de falar, hein? Ah, passei reto Onde que é? É aqui, será? É aqui mesmo Tem que ser um jogo rápido aqui, hein? Tá, porra, doido Bora pro próximo Era pra mim ter vindo aqui nesse endereço primeiro, hein, mano? Era pra mim ter ido no outro, lá embaixo, lá na Palma de Ouro A melena, a missão Depois eu vou ter que subir pra cá de novo Pra fazer um olhando a Carlos Gomes Isso que é foda Motoboy vacilão Não, mas agora eu podia ter feito aquela Carlos Gomes e mudado a rota Nossa senhora, tô todo confuso agora, hein? Me confundi em tudo agora, rapaziada Isso que é foda Isso que vai ter que ir pra quatro e meia E a última que eu vou fazer ainda Isso que é foda E é apartamento Isso que é o seguinte Eu já sou mais ligeiro Na hora que eu tô indo Eu já ligo pra cliente, viu? Tô indo aí Já desce lá na portaria Porque senão é canseira na certa Tá ligado, né, cachorro? Apartamento é pura bucha Nossa, nossa Vamos por aqui mesmo Qual que é o número que eu vou aqui na Palma de Ouro? Deixa eu só confirmar Palma de Ouro 219 Reduzirinha Que vai, que vai, cachorro Opa, opa Na moralzinha É, logo por aqui já o número Ui, lombadinha Aqui é cartão Bora pra próxima, rapaziada Da Carlos Gomes Ali no Bela Vista 186 Casa dos Fundos Atrasa Atrasa O que fala Lega, choro Marcha da boneca Doidão Daqui a pouco a cliente liga lá na loja Lá atrás do motoboy O motoboy tá como Nas entreguinhas Daquele modelo Que fala Vamos virar essa Não, vamos virar a próxima Ai, ai, ai Se para pra mim Ter virado aquela mesmo Ai Nossa, nossa Rô de paralepipe Descorrega pra caramba Passa em cima da aguinha ainda Nossa senhora Você tá doido Começando a esfriar Mano, justo hoje Que eu vim trampar de bermuda Ai, ai Freia Nossa Eu tenho que parar aqui Doidão Nossa Eu vim embalado Mano Quase que eu passo reto No cruzamento Você é louco Suicida Olha o motoboy Nossa Nossa Roleta russa Que fala, né Você é louco O motoboy tá doido Bora Estamos quase chegando Já Já esqueci o número Também É 186 186 Casa dos fundos Nossa Olha os quebrada Que era essa Vai achando a boneca Estamos quase chegando Já Sete pra esquerda Pra direita Carlos Gomes Só achar o número Agora Boa É mais pra frente Ainda cachorro Puta Que pariu 186 Onde que é Deve ser aqui Carlos Gomes 186 Isso Do lado Bar É no bar Isso Só um minutinho Deixa eu ligar pra ele Tá bom Ó Troco pra 50 Faz tempo Faz não Acabei de chegar Acho que sua mãe vai ligar Pra você Que eu liguei no telefone Lá Falou Antes de chegar Lá Sem Vou lá pra próxima Cê tá doido Toma a canceirinha lá Atrasado O que fala, né? Só por Deus, doidão Então, marcha na boneca Cachorro do mangue Tesouro da favela Vamos correr rapidão nessa entrega aí Pra ver se a cliente liga na loja Lá reclamando, né? Põe o motoboy que é lerdo Deixa eu ver a roda, não, vamos por aqui mesmo Vamos por aqui mesmo, cachorro Como ela não comecei no meu bairro Não compensa pela nove de julho ali, não Ah, na verdade, tanto faz o caminho Mas vamos por aqui Ai, cara, empobadinha Cê tá doido A entrega da como? Daquele modelo, meu parceiro Daquele modelo brasileiro Ai, 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 ai Ai Setinha pras esquerdas Semáforo a gente já vai abrir Pela movimentação dos carros aqui Uma filhinha Abriu Ah, estouro Uh Pua pra nós Setinha pra direita agora Nossa, esse caminhão aqui, cara Na tela de caminhão é foda, rapaziada Pera aí, meu parceiro Deixa eu ver se eu já consigo ligar pra cliente Pra avisar que eu tô chegando, né, mano Aí pelo menos eu não preciso ficar esperando lá A cara deu seta, mas não vou confiar, né? Vai com o cara passar reto aí no bagulho Vamos ver o número aqui Mas já ligar pra cliente, ela já desce, lá e nem pá e pô, tá ligado Vamos ver Vamos ver Ixi, já marquei errado Ah, não, é o CPF que eu tô olhando aqui, cara Aí o motor pode tá ficando quase Zero Vamos ligar pra cliente aqui Falar pra ela ainda na portaria já Gisele Tamo chegando, hein Alô Gisele? Isso É o motorboa do piloto Tô chegando aí já Você sobe aí na portaria? Tô, tô descendo Tá bom então, obrigado Tchau Tá, até, tchau É isso aí cachorro Agora nós não precisamos ficar esperando lá, tá ligado? Ou vai, né? Às vezes se você liga pro cliente Mas chega lá no bagulho nada ainda Ai Essas valetinhas aqui é foda, hein meu parça Tamo quase chegando na última entreguinha Depois nós vamos voltar pra casa Porque só tem pra seis e meio no piloto No bolo hoje foi fraco Só duas Opa, nóis meu parceiro Mola o cabo então Olha o doidão Cuidado, louco Ai, 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 ai Nossa, nossa, nossa Você tinha pra direita? Lá no final da rua Vira pra esquerda E vai chegar nos apartamentos E caminhão Cê é louco, cachorro Doação no bato Ai, cara E doação, senhora Botei só do guidão, véi Quase chegando já, rapaziada É dano nos primeiros apartamentos No segundo ali, ó Revenir Gonzaga Número 90 Será que já saiu a cera do pneu? O pneu é novo, rapaziada Paguei duzentão no Vi pau O precinho Os caras fez pra mim, mano Estouro Chama Cheguei primeiro Que é cliente ainda Acredita nisso? Salgado? Ó Tá bom, obrigado Tchau Já era, né, rapaziada Finalizado com sucesso Daquele modelão Passar ali no centro Deixar o negócio E passar embora Pior que tá dando uns pingos, hein Sem não, hein Tomara que não chova, cara Sem capa, véi Se chover, ó A motoboy Se lascou Aí a boca não é boa De verdade Pior que eu vou Aproveitar que eu vou pra casa Deixar a capa na bolsa Porque o tempão Tá estranho, meu parceiro Vou ficar arriscando Andar sem capa, não Que se chover Vai molhar Nossa 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 Nossa, doidão Setinha pras esquerdas E marcha no Corolla É isso aí, né, rapaziada Vou encerrando esse vídeo por aqui Vai deixando aquele likezão Pra fortalecer o canal É nóis Para lá, para lá, para lá Fui